A Motorcycle Sports juntou-se ao Visio de Portugal para uma aventura de três dias agora na região do Alentejo, numa iniciativa que contou com o apoio da Agência de Promoção Turística do Alentejo. Conduzindo motos elétricas da marca norte-americana Zero, partimos à aventura. Estamos agora na reta final, a caminho de São Pedro do Curval. Neste último dia, percorremos 150 quilómetros desde a pequena freguesia eborense à última paragem em Beja. São Pedro do Curval No coração do distrito de Évora, a localidade de São Pedro do Curval é o centro oleiro do Alentejo. Com a atividade da cerâmica bem arraizada no povoado, desde tempos pré-históricos em que já marcavam presença depósitos de argilas únicas, os locais desenvolveram aí, ao longo dos séculos, muitas peças utilitárias que persistem até hoje. Há mais de 20 olarias de fabrico artesanal a operar atualmente na freguesia do Curval, onde mestres ainda trabalham à mão e ao vivo, para gáudio de quem os visita. Estética é característica da zona, adornada por distintas cores douradas, e as experiências com o barro volvem-se universais, nas palavras de quem as relata e por elas passou. Seguimos agora para uma visita sobre o Grande Lago do Alqueva. Alqueva Construído sobre o rio Guadiana, o Alqueva é um dos maiores lagos artificiais da Europa. A sua albufeira estende-se por 250 km² e abrange 5 concelhos, todos presenteados com uma visita privilegiada sobre este espelho de água, desde a sua inauguração, em 2004. É fonte de vida este lago e oferece excelentes condições para desportos náuticos, passeios de barco ou simples veraneio. Ao redor, um sem número de roteiros que conectam viajantes com populações locais. E acima, um céu estrelado como nenhum outro, que lhe garantiu a certificação internacional Dark Sky, de primeiro destino Starlight do mundo. Não esquecer de passar na nova aldeia da luz. A única povoação submersa pela barragem foi literalmente mudada de sítio e a antiga aldeia reconstruída em terra firme. E a terra que vamos agora subir, às altas muralhas de Montserrat. Uma etérea vila medieval, Montserrat retém uma magia antiga de que poucos outros locais no mundo se podem gabar. Por entre cal e xisto, esta terra, aparentemente parada no tempo, situa-se no topo de uma colina. E presenteia os seus turistas com uma mirada privilegiada sobre Guadiana e a fronteira de Espanha. O rei Dom Sancho II, na derradeira reconquista da localidade, doou-a aos templários. E tais marcas ainda persistem dentro das suas muralhas, mantendo um estoicismo estético de que as redondezas já não gozam. À sua entrada, um espaçoso estacionamento, para a pé visitar Montserrat como melhor a praz. Rumemos agora à sudoeste, para a vila de Portel. Portel. Mesmo a meio caminho entre Évora e Beja, Portel é o município que é casa da aldeia de Alqueva, que dá o nome à barragem internacionalmente conhecida. Já a vila homónima, fundada em 1261 e situada no cruzamento entre serra e planície, destaca-se pelo seu majestoso castelo, no cimo de uma colina. Nas redondezas pode-se ainda visitar a igreja de Vera Cruz, onde se pode admirar o Santo Lanho, um fragmento de madeira que se acredita ter feito parte da Cruz de Cristo, e o Museu do Mudronho, onde se observa o processo de criação de aguardente. E por último, é tempo de visitar a formosa cidade de Beja. Beja, uma terra para visitar com vagar. A vista do topo da torre de homenagem do seu castelo, com 40 metros da altura, é ímpar no que toca a admirar a paisagem alentejana. No coração da cidade, a Praça da República está rodeada de arquitetura manuelina, e nas redondezas encontra-se o Museu Regional, antigo convento, onde é possível descobrir a história da paixão da famosa Soror Mariana Alcoforado. Do passado ficou Sé, imponente a quem por ela passa, e a Vila Romana de Pisões, a escassos quilómetros, onde é possível tentar imaginar como era viver no Alentejo há dois mil anos. O meu nome é António Gaspar, sou do trabalho no Turismo Portugal, sou gestor de projetos de marca. Foi uma experiência muito interessante. Eu já costumo andar de moto todos os dias, mas aqui foi totalmente diferente com este tipo de motas. Principalmente aqui no Alentejo, dá para desfrutar da paisagem de outra forma. Consegue-se até ouvir os passarinhos e apreciar as planícies de uma forma mais calma e serena. São motas muito divertidas de andar, principalmente dentro dos centros históricos que visitámos. Acho que é uma boa forma de conhecer, principalmente, estas regiões com menos densidade, de uma forma mais sustentável e sem impacto no ambiente. Para quem gosta de motas, acho que é uma experiência que toda a gente devia experimentar. Olá, eu sou Finn Gillespie. Eu trabalho por Sunday World, sundayworld.com e independent.ie em Dublin, Irlanda. É meu primeiro tempo realmente explorando Alentejo. Eu amo o trabalho, eu amo o alentejo, eu amo o motorbikes. Então, é o meu primeiro experience em 20 anos de motos de motos de motos de moto. These, o Zero, eu fui surpreendido, eu fui pleasantei surpreendido. Eles se manejam bem, tem bonito cenário, o alentejo, muito bom, muito gente. Então, é o perfeito para mim. As planícies douradas e as localidades brancas do Alentejo maravilham todos os que visitam esta região, que brilha de forma única no mapa de Portugal e do mundo. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho